Nossos comentaristas no circuito para poder falar sobre isso, porque é um jogador com uma característica de intensidade. A gente viu isso na Ponte Preta. O Cruzeiro, mesmo contratando alguns jogadores veteranos, daqui a pouquinho o Pansieri vai trazer detalhes aí, chegando ostentando de avião e tudo mais, mas é um jogador novo para manter a intensidade do time. É um bom nome, agrada a vocês, comentaristas da Itatiaia, Léo Figueiredo e do Pansi, o acerto com o Alisson? Ô Romano, um abraço para você, para quem está ligado no bastidores. Me agrada, o Alisson é bom jogador, acho que pode se encaixar bem dentro da ideia de jogo do Pessolano. E eu imagino, eu acho que técnico bom potencializa atleta, né? Talvez não seja a contratação dos sonhos do torcedor cruzeirense, mas eu acho que pode dar bom encaixe pelo que a gente conhece, né? Pelo que a gente conhece do Pessolano, da intensidade do Pessolano, do jeito de jogar do Pessolano. Ele pede jogadores de meio de campo mais intenso. Se o Alisson demonstrou isso na Ponte Preta, ah, Pansi, mas ele não foi tão bem na Ponte Preta. Mas, gente, olha o time da Ponte Preta, né? E olha o que fez o Cruzeiro na Série B. É óbvio que, pelo menos a gente imagina um Cruzeiro mais forte para disputar a Série A. O Alisson com um bom treinador, o comandando. Então, eu acho que ele pode ter um rendimento ainda melhor com a camisa do Cruzeiro. Mas, repito, talvez não seja aquele jogador que a gente já crave que vai chegar e vai ser titular. Porque não vejo o Alisson muito à frente de outros jogadores que estiveram com a camisa do Cruzeiro na Série B. Não estou falando de jogador. Olha, o Alisson vai chegar, vai jogar muito mais do que o Willio Oliveira, vai jogar muito mais do que o Machado. Não dá para cravar. Mas, se o Cruzeiro apostou e insistiu na contratação do atleta, é porque a comissão técnica acompanhou de perto o desenvolvimento do jogador durante todo esse ano para tentar contar com ele para a temporada de 23, Romano. Pois.